Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal. O vídeo de hoje aqui vai ser um arrume-se comigo em família, que faz muito tempo que eu não trago um arrume-se comigo aqui pra vocês. Então, hoje é o casamento da minha cunhada, que é a irmã do meu marido, então vai ser lá fora das 3 da tarde. E a gente vai começar a se arrumar aqui, né? Eu vou começar a me arrumar primeiro, porque eu sempre demoro mais. Mas é uma coisinha básica, né? Porque é um casamento assim durante o dia. Vocês vão acompanhando aqui, já deixei bastante like, já se inscrevam se você é novo por aqui. Vamos lá começar. Já dei banho no Miguel e na Ayla. Aí as roupas dele tá ali em cima da cômoda, só no ponto de vestir eles. Aí o meu vestido tá aqui também. E agora eu vou passar a chapinha aqui no meu cabelo e depois eu vou passar o meu babyliss nas pontas. E eu, gente, olha, colei essas minhas unhas postiços aqui, né? Que eu tinha comprado na Achen, já usei uma vez e colei de novo. Gente, finalizei aqui o meu cabelo. Vou ajeitar agora as crianças. Fazer uma maquiagenzinha leve, né? A roupa do Miguel. Camisa. Tem um short. Tchau, tchau. 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 Vixe, como tá lindo, olha. Tchau. 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 E esses gatões aqui? Dois gatões, deixa eu ver, tira a foto Nossa Falta só calçar os sapatos Falta o Miguel calçar sandália Esse daqui Falta só calçar sandália também Não é? É aquela Aí agora, olha Eu vou pegar aqui esse pazinho de brinco É aqui pra mim que vai combinar Com o meu vestido E vou pegar esse anel Aqui também, né, já coloquei a minha pulseira Acho esse anel lindo, gente Demais, então vou usar Esses daqui de acessórios Tá aqui, olha, o Miguel já tá calçando a sandália Ele não vai calçar sapato Porque tá fazendo um calor aqui E também vai combinar mais com a roupinha dele, né Essa sandália aqui dele Ainda nem me vesti, gente Falta colocar o meu vestido Já fiz a minha maquiagem Só falta colocar o vestido e calçar a minha sandália Olha que coisa mais linda esse menino A camisa nova Todo de roupa nova Uau, você tá muito lindo Cabelo cortado Que chique Maravilhoso Não é? Prontinho pra ir Tirar foto Gente, já estou pronto Falta só colocar a minha bolsinha, né Coloquei aqui a minha sandália Que super combinou Com o meu vestido Da Ayla Falta colocar a tiarinha dela Já arrumei ela Que eu coloco a tiara Ela vai e tira toda vez Já estou prontinha aqui A Ayla também não tá pronta Agora a gente já tá de saída E na hora que a gente chega lá no casamento Vou filmar mais pra vocês Tá bom, gente? Então é isso Ó, vamos finalizar por aqui Espero que vocês estejam gostados aqui desse Arrume-se comigo Né? Bora lá, né? Casamento lá Vamos lá que já tá bem na hora Tchau